E as pessoas que normalmente me acompanham, isso aqui é só para situar, em geral são pessoas que sabem muito sobre partitura, mas não conseguem ler o ritmo da partitura à primeira vista. Para você ter uma ideia, eu tenho uma aluna que é professora de matemática. Você acha que ela não sabe sobre ritmo de partitura? Sabe muito, muito mais do que eu. Ela faz qualquer conta muito mais rápido do que eu, mas não lia o ritmo da partitura à primeira vista. Hoje ela lê, mas ela não lia. Mas olha aqui, está vendo esse azulzinho? Esse azulzinho é 15% das pessoas. São pessoas que não tinham nenhuma noção de partitura e participaram do evento. O resto, vamos fazer aqui a matemática, eu não sou bom na matemática não. 5, 85, né? 85% das pessoas que vêm nos meus eventos são pessoas que já entendem bastante do ritmo da partitura. Já treinam, já estudam, já leram Burrumil, já leram Bona, já leram Pozzoli, já leram Método Príncipe, já leram um monte de coisa, já foram em tudo quanto é aula, já foram em tudo quanto é vídeo do YouTube. Mas não conseguiram destravar, porque é normal você não conseguir fazer certo com uma coisa errada. É normal que você não consiga pintar uma parede usando um martelo. Eu vou repetir essa frase, essa frase aqui eu acho que, não, essa é a mais importante da aula. É normal que você não consiga pintar uma parede com um martelo, porque martelo não foi feito para pintar parede. Por mais que você se esforce, por mais que você trabalhe, é muito mais fácil você com um martelo acabar quebrando a parede do que pintar ela. Esse cara aqui, o Glandean, eu suspeito que hoje em dia ele já lê ritmo melhor do que eu. Não tem um repertório igual eu, porque eu realmente estudei um repertório muito maior. Mas o que ele lê, provavelmente ele lê melhor. Por que eu estou falando isso? Para você ver como a metodologia faz diferença.